Olá, em 2017 o Centro Interamericano para o Desenvolvimento do Conhecimento na Formação Profissional, ou IT, Sinterfort, endereçou ao IFP um convite para integrar a prestigiar a renda de entidades e instituições públicas e privadas, composta por mais de 67 entidades de 27 países da América Latina, Craibas, Espanha, África e Portugal, que colabora ativamente na atualização permanente de uma plataforma de gestão do conhecimento que está disponível para o mundo da formação profissional. Considerando que o Sinterfort constitui uma importante ferramenta de apoio a uma comunidade de organismos e instituições da área da formação profissional, que formam um mecanismo de cooperação transversal, partilhando conhecimentos e experiências e configuram atividades e projetos de interesse comum para o desenvolvimento da formação profissional, foi com grande gosto que a 20 de maio de 2019 se acionou o acordo entre o Instituto do Emprego e Formação Profissional e o Centro Interamericano para o Desenvolvimento do Conhecimento na Formação Profissional da OIT, onde ficou definido que, mediante contribuição financeira anual do IFP, a nossa instituição passaria a beneficiar por parte da OIT Sinterfort de toda a informação ligada à rede de instituições de formação profissional da América Latina, do Caribe, de Espanha e de África, através do site da OIT Sinterfort, bem como das suas importantes publicações técnicas e científicas. Beneficia ainda da participação em seminários, workshops ou eventos organizados pela OIT Sinterfort ou por instituições membro da rede. E beneficia ainda da participação em redes, fóruns e comunidades de aprendizagem disponibilizadas pela sua plataforma de gestão do conhecimento, entre muitas outras atividades. Termino com a convicção que o trabalho realizado por organizações como a OIT Sinterfort são de extrema importância, não só no que se refere ao desenvolvimento de uma comunidade de aprendizagem e gestão do conhecimento da formação profissional e no mundo do trabalho, através da recuperação crítica, sistematização e disseminação de informação, experiências e informações, mas também no que diz respeito à promoção e desenvolvimento e estabelecimento de relações de cooperação com o objetivo de desenvolvimento institucional e modernização da formação profissional nos seus países membros. Muito obrigado e feliz aniversário.